A terceira semana vem repleta de fortalecimento para a estrutura capilar. E esse processo será feito com o Profit Plex, Step 1 e Step 2. Iniciamos a lavagem com o shampoo Hidra de duas a três vezes. Após a higienização, vamos fazer uma mistura na palma da mão do Step 1 Intense Fortifier com o Dual Oil. Ao mesmo tempo que faremos o fortalecimento, vamos dar emoliência junto aos óleos essenciais que temos no Dual Oil. Massageamos os fios e alinhamos com escova de dentes largos. Pausamos cinco minutos. Após a pausa, vamos utilizar o Active Repair, o Step 2 do Profit Plex. Para selar todos os aminoácidos e lipídios colocados com Step 1 e Dual Oil. Massageamos mecha-mecha, alinhamos novamente com escova de dentes largos e vamos pausar de 10 a 15 minutos com filme plástico ou toca plástica. Enxaguamos abundantemente e vamos finalizar de acordo com o desejo da cliente. Sempre lembrando de utilizar um protetor térmico da linha Prime. Fiquem ligados para a quarta semana de tratamentos e regeneração para os cabelos com Prime Pro Extreme. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho